E aí galera beleza o vídeo hoje aqui é do xiaomi 97 a gente quer saber se esse aparelho ainda vale a pena vamos dar uma olhadinha aqui ainda 64 sistema o xiaomi redmi note 7 4gb de ram 64gb de memória interna processador é o snapdragon 660 certo intermediário intermediário é uma linha que ainda vale a pena se considerar né tela tela IPS LCD Full HD Adriano 512 taxa de atualização aqui é padrão 60 passar aqui bateria 4.000 e o Android aqui tá no 10 Android 10 beleza já deixei aqui o jogo aberto aqui ó e para não perder tempo deixa eu colocar aqui mais pra cá pronto jogo aqui aberto configuração o gráfico tá no Ultra a gente não vai colocar a sombra na FPS porque a gente tá falando de um processador intermediário intermediário né não adianta forçar tanto então se você conseguir comprar esse aparelho para jogar no outro já é uma boa opção e a no outro aqui a gente vai colocar a moto squad e vamos chamar aqui no global e aguardar e aí a e abriu bem rápido sua batalha, seu estilo sua batalha, sua batalha, seu estilo sua batalha, sua batalha, seu estilo sua batalha, sua batalha, sua batalha, sua batalha, seu estilo Ainda é uma boa opção Deixa o like e se inscreve Tamo junto e até o próximo vídeo Valeu